Um policial, uma na verdade, uma policial militar, ela foi baleada ao dar de frente com bandidos em um posto de combustíveis. As câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Isso aí em Guaratuba, litoral do estado do Paraná, às 10 horas da noite. Olha os bandidos chegando até o local. Você consegue perceber nas imagens agora o início da movimentação dos marginais. Já perceberam que estão sendo filmados. Aquela olhadinha ali para a câmera é exatamente para isso, para ter a percepção de onde está o monitoramento e o que está acontecendo. Olha aqui, mão para cima e tudo mais. Quando de repente começam os tiros. A policial estava dentro desse local. Percebeu a ação dos criminosos e, amigo, sacou a arma e saiu atirando aqui, arrebentando vidro lá no fundo e tudo mais. Os bandidos também reagiram. Foi um confronto. A policial estava de folga, mas policial e aquele que gosta de prestar o bom serviço está à disposição da sociedade 24 horas por dia. Ela reagiu, atirou os bandidos também. A policial acabou levando três tiros. Saiu consciente, pegou pescoço, braço, perna dela nessa reação, nessa troca de tiros dentro de um posto de combustíveis em Guaratuba, no litoral do estado do Paraná. Um dos bandidos também foi ferido, acabou sendo baleado por essa policial, foi levado ao hospital em estado grave. E o outro conseguiu escapar, que é aquele que abaixa e sai correndo ali, tentando desviar dos tiros. A policial estava de folga e sozinha. Estava chegando no comércio no momento em que percebeu toda essa movimentação e não se fez de rogada. Sacou a arma também, deu voz de prisão, mas a bandidagem nessa hora tenta reagir. Tudo no litoral do estado, às 10 horas da noite. A bandidagem se aproveita, é claro, ainda estamos vivendo um momento de temporada no nosso litoral, movimentação muito mais intensa, muito maior, os postos de combustíveis funcionando até mais tarde, até para poder vender bebida e tudo mais, que a rapaziada gosta quando está no litoral. Um cidadão ali do lado, você vê que ele está do lado da porta, por pouco ele não é atingido. O tiro pega no vidro, o vidro quebra a estilhaça do ladinho dele. Mas, no saldo dessa história policial com três tiros, está socorrida, não está em estado grave, estava consciente, bandido em estado grave. E um acabou fugindo e chegam numa tranquilidade, né? Chegam caminhando, parece que são aí clientes do posto, quando na verdade são criminosos.